Oi, gente! Hoje eu trouxe mais uma série de charadas pra vocês. Essa é uma charada que eu adoro, é uma charada que eu acho muito difícil, mas eu vou fazer pra você porque eu tenho certeza que você consegue adivinhar. É meu? É meu? Ou é minha? É minha. Se eu te der, é sua. Mas se alguém perguntar pra você, você vai falar que é minha. Sabe o que é? A fotografia! O que é? O que é? Não tem pés, mas nunca está descalça. É a calçada! Você sabe como Batman e Robin te conheceram? Em um bate-papo! Você sabe qual o cereal predileto do vampiro? Não? Aveia! É, charada tem dessas coisas. A gente tem que pensar pra gente conseguir adivinhar. Legal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, deixe o like ou ative o sininho de notificações. E a gente se vê já já no próximo vídeo! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma